Ponto de interrogação, frase interrogativa, pronomes interrogativos. Você sabe o que eles são, quando usar e o que eles indicam? Pois é, é sobre isso que nós vamos aprender aqui no vídeo de hoje. Então já deixa o seu joinha, se inscreve no canal e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Mas afinal, o que é um ponto de interrogação? A interrogação é uma pontuação representada por esse sinal gráfico que vocês estão vendo aí na imagem. Esse ponto é utilizado para identificar uma pergunta direta, ou seja, uma dúvida ou um questionamento que você vai fazer diretamente para alguém ou para algo. Mas calma que para facilitar esse entendimento, a gente vai agora falar de alguns exemplos de frases interrogativas. O primeiro exemplo de frase interrogativa é que horas são? Pensa aí que você está numa sala, sem relógio, sem celular e precisa então fazer uma pergunta direta a alguém sobre o horário. Então você vai lá e pergunta que horas são? Um terceiro exemplo de uma frase interrogativa seria? Ou seja, você está aí fazendo uma pergunta direta a alguém, perguntando como você faz para chegar até o local, que transporte você usa, por que rua você vai, ou você está então expressando ali a sua dúvida. Percebam que a similaridade dessas frases está na ausência de uma certeza, ou seja, você não tem certeza de que horas são, você não tem certeza da data de entrega da prova, você não tem certeza de como chegar ao local. Todas são perguntas de dúvida e questionamento. E todas elas terminam com um ponto de interrogação. E agora que você já consegue entender um pouquinho o que de fato é esse ponto de interrogação e para que ele é utilizado, eu vou te falar agora alguns pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos são aqueles empregados em orações interrogativas, sejam elas diretas, que foi a que a gente falou, ou as indiretas. Ou seja, são palavras que introduzem as frases interrogativas. Alguns pronomes interrogativos são que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas. Exemplo para ficar mais fácil. Quem é você? É um questionamento perguntando então a identidade da pessoa. E aí a gente traz o pronome quem no início da frase, o que já indica de cara que ela será uma frase interrogativa. Outro exemplo é quantos anos você tem? Novamente a gente tem o pronome interrogativo quantos, perguntando a idade da pessoa. E por fim, qual foi a última vez que você saiu? Novamente o pronome interrogativo aparece, nesse caso é o qual. E se você está se questionando se os porquês não fazem parte dos pronomes interrogativos, calma que eu vou te explicar agora. Vamos lá entender o que são os porquês dentro de uma frase interrogativa. Os porquês, na verdade, são uma junção da preposição por com o pronome quem. Então sim, tem como ter uma frase que dentro dessa estrutura vai haver um pronome, como é o caso da palavra porquê, que junto não é um pronome interrogativo, mas separados é. Porque o que é sim um pronome interrogativo. E dentro dos porquês, nós sabemos que existe quatro, né? O porquê separado, o porquê junto, o porquê separado com acento e o porquê junto com acento. E já que a gente está falando de porquê, eu vou te explicar brevemente qual é a diferença dos quatro tipos. O porquê separado, sem acento, indica uma pergunta. Exemplo, porquê você foi embora? Ou seja, eu estou fazendo um questionamento do motivo de você ter se retirado de um certo local. Porquê junto, sem acento, vai indicar uma resposta. Exemplo disso seria, porquê choveu? Ou seja, isso seria a resposta para a primeira pergunta de porquê a pessoa teria ido embora. Já o porquê separado com acento vai indicar uma pergunta no final da frase. Exemplo disso é, comeram o bolo porquê? Percebam aí então, que o porquê vem no final da frase e por isso é o porquê separado com acento. Já o porquê junto com acentos é um substantivo. Exemplo seria, você sabe o porquê disso? Então notem aí as diferenças dos quatro porquês e como vocês devem usar cada um. Mas se por acaso vocês não entenderam ou querem saber um pouquinho mais, deixe aqui embaixo nos comentários e quem sabe a gente não volta fazendo um vídeo especificamente dos tipos de porquê. Mas agora que a gente falou de frases interrogativas, entendeu os pronomes interrogativos, eu vou voltar um pouquinho no início do vídeo, onde eu falei de frase interrogativa direta e indireta. E eu vou agora te explicar a diferença dessas duas. Frases interrogativas diretas apresentam palavras interrogativas e possuem o sinal de interrogação no final da frase. Como por exemplo, quem é aquela moça? Ou seja, é uma pergunta direta com interrogação no final. Já frases interrogativas indiretas não são indicadas por palavras interrogativas e não vão possuir a interrogação no final da frase. Na verdade, a frase vai terminar com um ponto final. É uma pergunta indireta que você vai fazer a alguém ou a algo. Exemplo, Pedro perguntou quantos anos você tem? A pergunta direta seria Quantos anos você tem? Perceba aí que então você falar Pedro perguntou quantos anos você tem é uma pergunta indireta para saber a idade da pessoa. Outro exemplo, Minha mãe quer saber onde você comprou essa blusa. Novamente, notem que aí é uma pergunta indireta. Pois se fosse uma pergunta direta que terminasse com a interrogação no final seria Onde você comprou essa blusa? Então essa é a diferença de uma pergunta indireta e uma pergunta direta. Eu espero que tenha ficado muito claro isso. Mas se surgiu alguma dúvida vocês podem deixar aqui embaixo. E agora, falando de interrogação eu vou te explicar uma coisa que com certeza você já deve ter visto. Algumas pessoas sabem e algumas pessoas não sabem o que significa o ponto de interrogação invertido. Na verdade, esse ponto que vocês estão vendo aí na imagem vai indicar a mesma coisa que o normal. Um questionamento ou uma dúvida. A diferença é que esse ponto de interrogação invertido é utilizado em espanhol mas vai indicar a mesma coisa. E em espanhol as frases interrogativas possuem dois pontos de interrogação. No início da frase a gente vai encontrar o ponto de interrogação invertido e no final da frase vamos encontrar o ponto de interrogação normal como encontramos aqui na língua portuguesa. Exemplo para facilitar Como se escreve a tua nome? Perceba aí que no início da frase tem essa interrogação invertida e no final tem a interrogação normal. Outro exemplo seria Quantos anos tienes? Novamente, encontramos aí o ponto de interrogação no início invertido e o ponto de interrogação no final normal. E aí você me pergunta Mas qual o sentido? Por que eles utilizam dois ao invés de utilizar um só? Já que a frase vai significar a mesma coisa vai expressar a mesma coisa. Na verdade, o intuito deles possuírem dois pontos de interrogação é facilitar a leitura do texto mostrando desde o início a entonação correta ou seja, vai indicar desde o início da pergunta que é literalmente uma pergunta. Então, desde o início da frase sem você precisar ler ela inteira você já percebe que ela é uma pergunta. Por isso, eles utilizam dois pontos. E agora que a gente já entendeu de fato o que significa o ponto de interrogação o que é esse ponto invertido? Quais são os pronomes interrogativos? E como você utiliza essa interrogação que é quando você quer fazer uma pergunta para alguém no caso da interrogação tem que ser uma pergunta direta a gente agora vai falar um pouquinho de tecnologia. Você sabe como coloca o ponto de interrogação no teclado de um computador ou de um notebook? Pois se você não sabe ou tem alguma dúvida sobre isso eu vou te ensinar agora. Os pontos de interrogação de computador e de notebook eles vão variar de acordo com o local onde você comprou e com o modelo desse computador. Por exemplo, se você comprou um notebook no exterior é muito provável que o ponto de interrogação não vai estar visível. Não quer dizer que não tem como você pôr porque é sobre isso que a gente está falando. Mas se você comprar aqui no Brasil, por exemplo a maioria dos computadores vão apresentar no seu teclado visível esse ponto de interrogação. Se no seu teclado já tiver esse ponto de interrogação você vai utilizar as teclas ALT seta mais o ponto de interrogação. Agora se o seu teclado não possui esse símbolo visível você irá utilizar as teclas ALT GR mais a letra W e aí surgirá no texto ou na frase o ponto de interrogação. Exatamente pessoal ALT GR mais W é onde vocês vão encontrar o ponto de interrogação nesses teclados onde ele não é visível. Se aí você está me perguntando ah, mas sempre vai ser assim? Geralmente sim. É muito difícil que não fique nesse mesmo lugar, né? Utilizando essas teclas geralmente costuma aparecer. Mas se por acaso não aparecer vale a pena você dar uma procurada no modelo do seu notebook pra você encontrar onde você pode então acrescentar esse ponto de interrogação. Pessoal, esse foi o vídeo sobre interrogação. Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa pode deixar aqui embaixo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo que é mais uma aulinha de português deixa aqui nos comentários também. Não esquece de compartilhar porque a informação é valiosa. Se inscrever no canal dá aquele joinha pra nos ajudar e ativar o sininho das notificações. Já pensou? você perder algum vídeo nosso? Pois é, né? Não seria nada legal. Então, pessoal, é isso. Um beijo e até o próximo. e até o próximo. Obrigado.